O projeto Adote um Amor ajuda a divulgar bichinhos que foram abandonados ou maltratados e que precisam de uma família que lhe dê carinho, amor e atenção. A diretoria de Bem-Estar Animal, o DIBEIA, acolhe os mais de 100 animais resgatados em situação vulnerável da grande Florianópolis. O ursinho é um deles. Ele chegou no abrigo quando ainda filhote, junto com seus irmãos. Hoje ele tem 4 anos de idade e é o único da ninhada que ainda espera pela adoção. Ele tem porte médio e já é castrado e vacinado. Apesar de se adaptar fácil a novos ambientes, é um pouquinho ciumento. É o cãozinho ideal para quem mora sozinho, já que o pequeno gosta da atenção exclusiva. Dócio, brincalhão e principalmente fiel, ele só espera por você. Se você se encantou com um ursinho, basta ir ao DIBEIA para conhecê-lo pessoalmente. Caso a história de vocês tenha um final feliz, a gente pode contar ela por aqui. Em caso de denúncia, você deve comparecer à delegacia mais próxima, ligar ou acessar o link abaixo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.